Olá pessoal, nesse vídeo eu trago o significado de sonhar com cobra colorida. As cobras são vistas em sonho como símbolo de perigo e traição, como também de transformação e cura. No decorrer do nosso vídeo, vamos entender o significado de sonhar com cobra colorida, a saber, amarela e branca, preta e vermelha e verde e branca. Portanto, sonhar com cobra colorida pode refletir a multiplicidade de aspectos em sua vida, possivelmente você está passando por um período de transição marcado por muitas nuances. Também pode revelar que você talvez esteja vivendo em um universo fantasioso, às vezes tentando fugir da realidade atual. Além disso, sonhar com cobra colorida pode estar associada às suas emoções e desejos. Acredita-se que você é daquelas pessoas que gostam de conhecer novos lugares, novas pessoas e viver intensamente cada momento na sua vida. Ainda esse sonho mostra que você está em um processo constante na busca pela renovação e elevação espiritual. Deseja estabelecer um contato mais próximo com seu Criador. Dedicação e foco têm sido temas importantes na sua vida. Sonhar com cobra colorida também traduz muita energia e pensamentos em constante elevação, porém sempre se coloca de maneira flexível e compreensiva perante a vida e as pessoas. Grandes transformações positivas estão por vir. Mas agora vamos analisar as combinações de cores, já que podem ter significados distintos. Se a cobra que surgiu no seu sonho foi amarela e branca, pode simbolizar dualidade ou equilíbrio de opostos. Sugere a busca pelo equilíbrio em sua vida considerando diferentes contextos como amizade, trabalho, lazer, entre outras situações. Mas se a cobra era de cor preta e vermelha, apresenta símbolos diferenciados. A saber, cor preta refere-se ao mistério, ao desconhecido ou mesmo ao inconsciente. Por sua vez, a cor vermelha está associada a paixão e emoções intensas. No que diz respeito à presença da cobra verde branca em sonho, podemos analisar dizendo que a cor verde está relacionada à natureza, à vida e crescimento. Já a cor branca, a pureza, a cura, podendo ser física ou emocional. Então é isso aí meus amigos, o significado de sonhar com cobra colorida. Espero ter vos ajudado com essas informações e não vos esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse canal com seus amigos, pois assim você está nos ajudando a continuar levando mais informações para outras pessoas. Muito obrigada pelas vossas visitas, tenham bons sonhos e voltem outras vezes.